Há 22 anos aplicando películas automotivas, este empresário do setor explica que além de proteger os vidros de estilhaços, o produto tem várias outras utilidades. O rendimento de ar-condicionado, a proteção em si, geralmente as vezes as pessoas andam sozinhas, viajam sozinhas, então você tem aquela proteção de que as pessoas não vê quantas pessoas estão dentro do veículo. Mas atenção consumidor, fique atento a detalhes importantes. Se você bota uma película muito escura, se você tem problema de miopia, de visão, então você vai ter dificuldade de ver um carro se aproximando de você, uma ré, numa chuva, para você estacionar. É por isso que o serviço é regulamentado e fiscalizado pelos órgãos de trânsito quanto ao percentual de visibilidade permitidos, que devem ser de 75% no para-brisa, 70% nos laterais dianteiros e 50% nos laterais traseiros. Após a colocação da peça, o vidro recebe uma chancela para efeito de fiscalização. Esta professora já trocou de carro por cinco vezes e não abre mão de uma boa película nos vidros do veículo. O que eu acho importante é a questão da segurança, principalmente carro de mulher. Sempre coincide você deixar a bolsa, deixar objetos e a película, ou seja, protege. Mas além dos carros, outros tipos de modelos são usados também em residências e comércios. E o motivo? Decoração ambiental e principalmente segurança. Segurança.